Não saia. Não posso deixar. Você ainda não morreu, é? Melhor viajar logo! Antes que meus amigos te matem! Tic-tac! É a sua vida, Tic-tac! Tenta só me encontrar! Tic-tac! 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 Vamos lá! Todo seria melhor! Se eu não tivesse! Porra do monstro! Oh, 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 oh... Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.